Mas será que existem as raças mais difíceis pra você criar em algum lugar específico? Existe sim, e hoje eu fiz uma lista pra você das 10 raças mais difíceis de se criar em apartamento. Se você não me conhece e é novo por aqui, meu nome é Paula Silveira, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu reservei pra te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Se você ainda não foi inscrito, já clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreve, porque assim você recebe vídeo novo de segunda a sexta-feira, às 18h. Bom, Paula, mas como que você tirou isso? De onde você tirou isso? Olha, gente, tem muita raça difícil, eu tentei pegar raças diferentes pro vídeo não ficar tão repetitivo, mas existe um perfil básico pra você tirar a partir daí as raças mais difíceis pra você criar num apartamento. Eu vou listar isso pra vocês antes de falar as 10 raças, tá bom? Primeiro lugar, né, de raças difíceis, são raças que geralmente são teimosas, né, geralmente tem um aprendizado um pouco mais difícil. Esse tipo de raça que tem um aprendizado um pouco mais difícil, que são raças teimosas, geralmente são raças que vão te dar trabalho ao longo da vida. Você tenta ensinar uma coisa, ele não aprende, vai, repete de novo e tudo, então isso acaba ficando muito maçante, muito difícil no dia a dia. O segundo tipo de raça, né, que também é um tipo de raça mais difícil, assim, pra se ter em apartamento, são raças que geralmente elas têm um pezinho ali na ansiedade e são agitadas de certa forma. Isso independente do tamanho, se é grande, se é pequeno, se for grande, pior ainda do que quando é pequeno, porque pequeno ele ocupa um espacinho, né, o grande ele vai ocupar um grande espaço, ele vai acabar destruindo o seu apartamento se ele for ansioso, agitado, enfim. Então, é muito difícil mesmo controlar um cachorro grande que é ansioso e agitado e, de uma forma geral, um cachorro ansioso e agitado num apartamento pode te dar problemas também de convívio do dia a dia. E a terceira, por último, são as raças barulhentas. A gente tem muita raça que é barulhenta, raça de alarme, raça de, né, enfim, que vão incomodar tanto você quanto a sua vizinhança, né. Infelizmente, quando a gente mora em apartamento, a gente tem sim que pensar nos vizinhos e ter uma raça de alarme é uma coisa que é meio complicado, meio complexo. Essa lista aqui, eu tentei pegar as três características, né, as raças que têm essas características, pelo menos duas ou mais dessas características, para colocar aqui. Tem muito mais raça que é difícil também de ter apartamento, tá. Assim como lá naquele vídeo lá que eu falei das raças mais fáceis, né, eu falei isso também, tem muito mais raça que também é fácil de ter apartamento, mas para não ficar tão repetitivo e tudo, né, eu tentei dar uma diversificada aí, tá bom? Bom, vamos lá então para a nossa listinha que está recheada de raça, que talvez você nem vai acreditar que não dá para ter em AP. E a primeira que eu vou falar aqui, ah, gente, essa lista não tem ordem, tá. Então todas essas raças são comumente ruins para AP da mesma forma. E eu vou começar falando aqui do boiadeiro australiano, que é uma raça que de vez em quando aparece aqui no canal, né, que vocês gostam de saber a respeito dele. O boiadeiro, gente, é uma raça muito agitada, muito agitada, que é muito teimosa também e pode se tornar barulhenta. Então ele tem os três, né, os três problemas aí. Acaba que barulho, eles não vão fazer tanto assim não, porque eles não são cães de alarme, né. Mas o boiadeiro, quando está frustrado, ele acaba dando, latindo bastante, então incomoda o pessoal também. Então o boiadeiro australiano não podia deixar de estar nessa lista aqui. A segunda raça é o boxer. O boxer é um cachorro super destrutivo. Ele adora ruer coisa diferente, adora, não está fazendo nada. Ele começa a lamber e aí começa a ruer, arranca um pedacinho aqui, quando você veja arranca um pedação. Então é essa raça que a gente está falando, é o boxer. E o boxer também é cheio de energia. Ele precisa, né, fazer muito exercício físico, muita atividade. Então é uma raça que isso prejudica um pouquinho a convivência com ele no AP, né. E também é aquela raça mais bruta, né, aquela raça que vai pular em tudo, vai subir em tudo. Então ele precisa ser muito bem conduzido desde pequenininho. Não é fácil de se adestrar um boxer, tá. Então desde pequenininho ele precisa ser muito bem conduzido a viver bem em AP. Próxima raça que eu vou falar aqui é o pastor de balinoá. Por que um pastor de balinoá? Porque ele tem tudo isso aqui, exceto a facilidade. Ele é muito fácil de você treinar, né. É um cachorro que pega as coisas rápido, ele associa as coisas muito rápido, mas você tem que ajudar ele, né. Ele não vai aprender tudo sozinho. Eu sempre bato nessa tecla aqui nesse canal. Ele não vai aprender tudo sozinho, mas ele é um cachorro agitado, é um cachorro ansioso, é um cachorro que late. Então pastor de balinoá, no apartamento, pode ser que seja sinônimo de confusão, sinônimo de destruição, porque ele tem muita energia mesmo pra gastar, assim como o boiadeiro australiano também. Então esses cachorros tem muita, muita energia pra gastar. Se a gente não consegue gastar, eles acabam ficando entediados e acabam se tornando destrutivos. Vamos falar do labrador retriever. Labrador é uma raça super inteligente, porém é uma raça super bagunceira também. Então assim, é uma raça que fica entediado fácil, é uma raça mentalmente dependente, né. Ele depende muito do dono, ele gosta de ficar muito próximo do dono. É uma raça super difícil de você ter em AP, porque eles não tem muita noção de espaço, muita noção de tamanho, vai brincar, sai derrubando tudo, sai estragando as coisas, fica entediado fácil, então vai tirar o tédio fazendo alguma coisa que não pode, geralmente destruindo alguma coisa. O labrador é super difícil de manter em apartamento e fora que eles são super glutões, né, eles adoram comer, então, e farejador, né, eles acham qualquer coisa em qualquer lugar. Então pra eles encontrarem coisas de comer fácil, gente, eles vão fazer isso. Sabe aquele filme do Marley e eu, que é um labrador, que tem a casa toda destruída? É aquilo lá que você vai ter quando você leva um labrador pro seu AP. É impossível? Não, não é impossível. Eu conheço gente que tem labrador em AP, mas faz acompanhamento com o adestrador desde o petitinho e deu certo. Próxima raça é uma raça que tá tão na moda, que tá todo mundo querendo, porque aparece no TikTok bonitinho e tal, além dele ser lindo fisicamente, mas aparece no TikTok fazendo isso, barulhinho, né, né, e todo mundo quer, né, que é o husky siberiano. O husky siberiano, pra mim, é uma das piores raças pra ter em apartamento. O husky siberiano é uma raça que eles são altamente destrutivos, eles ficam entediados facilmente, eles são cães que têm muita energia por se tratar de cachorro de trabalho, são cães que vocalizam demais, né, eles fazem barulho, eles duivam, eles latem. Quando eles estão incomodados, eles fazem barulhos, eles vocalizam mesmo, barulhos diferentes. E também, né, são cães incansáveis, assim, precisam de muita atividade, são cães temosos, né, então, assim, apesar de que tá crescendo muito a nossa população de husky siberiano aqui no Brasil, né, as pessoas que vivem em apê com o husky têm sempre a mesma queixa, né, disso tudo que eu falei pra vocês. Raça, cara, essa eu acho que eu não teria nunca. Beagle. O Beagle é uma raça altamente destrutiva, é um cachorro muito inteligente, e é um cachorro que acha qualquer coisa. Ele é um cachorro que acha qualquer coisa, principalmente de comida. Aquela história lá do labrador, né, que o labrador é glutão e tal, o Beagle é a mesma coisa. Então ele fareja, ele já encontra as coisas ali, já sai comendo um monte de coisa, você chega na casa, tem um monte de coisa de comida jogada e tal, então o dono tem que preocupar com isso o tempo todo. Então, assim, é um cachorrinho, gente, que ele é bagunceirinho, ele tem muita energia, então, assim, não indico pra quem tem apartamento não, tá? Tem gente que tem e ama, tem gente que tem e ama, mas, assim, incidentes acontecem sempre e eu sou do tipo de pessoa que eu quero sair da minha casa e deixar tudo em paz, tipo assim, chegar lá e saber que do jeito que eu deixei vai estar, né, e raramente donos de Beagle vão ter isso. Vamos falar agora do São Bernardo. O São Bernardo, eu coloquei ele nessa lista por quê? O São Bernardo, ele é uma raça brincalhona e é uma raça gigante, né, isso aqui caberinha a qualquer outra raça gigante, mas eu coloquei o São Bernardo porque é a raça mais conhecida, né? E, assim, raça gigante, raça que é muito brincalhona e tudo dentro de apartamento geralmente não funciona bem, né, por quê? Porque são raças que não têm muita noção do tamanho, são raças que vão passando e jogando tudo no chão, a não ser que você esteja muito minimalista, né, não tenha quase que nada na sua casa, só o São Bernardo lá vai dar certo, mas, assim, tirando isso, coisas quebradas com muita frequência, eles conseguem pegar coisas muito no alto, né, e eles também são raças que têm muita energia, é raça que se torna altamente destrutiva, adora ruer as coisas, adora ruer sapato, enfim, então, são raças difíceis de se ter em apartamento também. A oitava raça que eu vou falar pra você é o Bulldog inglês. Bulldog, de uma forma geral, é um cachorro difícil de se controlar mentalmente. E ele é mais difícil ainda porque ele tem muita energia, e fisicamente falando, a gente não consegue gastar toda essa energia. Então, eles acabam sendo cães que destroem, cães que agitam, enfim. Então, são raças que não são fáceis. Tem muita gente que tem Bulldog inglês em AP e dá super certo, tem, mas não é fácil. Essa pessoa pode falar, ah, eu amo, eu adoro meu cachorro, lá, 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 mas eu duvido que nunca aconteceu nada, nada. Gente, eu tenho paciente Bulldog inglês que, às vezes, o dono já me ligou pra me contar, pra me perguntar se eu tinha risco de ter comido fio porque chegou na casa e ele tava com o interfone na boca. Bulldog inglês. Já teve gente de falar que o cachorro arrancou a porta do guarda-roupa. Bulldog inglês. Então, assim, não tô fazendo isso pra te pôr medo, não. Mas são raças, né, o Bulldog inglês é uma raça que é particularmente difícil justamente pela conformação do corpo dele. As outras raças, né, que são muito agitadas e tal, a gente consegue correr, a gente consegue levar pra jogar bola, consegue fazer as coisas e aí acabar, né, com essa energia física, mental deles. O Bulldog a gente não consegue fazer tanto isso porque ele não pode, né, fazer um passeio muito longo, uma brincadeira muito intensa, né, então ele é um particularmente difícil por isso. Ninguém mais, ninguém menos do que o pastor alemão. O pastor alemão é uma raça de porte grande, né, é uma raça forte, é uma raça enérgica e também é uma raça que dá muito alarme. Então, o pastor alemão, geralmente, quando tem ele em apartamento, se ele fica sozinho, ele late. Se chega um vizinho, geralmente, ele late, rosa, sai correndo pra poder ver quem chegou, sai destruindo tudo, derrubando tudo. Então, o pastor alemão é uma raça que é difícil, assim, não é impossível, nenhuma dessas é impossível, gente, mas é difícil de manter e controlar dentro de um AP também. O último, mas não menos importante, cara, eu acho que esse é o pior de todos, que é o Bulldog americano. O Bulldog americano é um cachorro difícil, cachorro teimoso, um cachorro que entende só o que ele quer na hora que ele quer, tem aquele ouvido super seletivão, sabe? Então, esse é o Bulldog americano. E cachorros desse jeito, né, são cachorros muito difíceis da gente conviver em apartamento, muito pertinho, porque às vezes você não quer ele ali, você pede ele pra sair da licença do cômodo e tal, ele não sai, você tem que colocar ele em lugares diferentes, aí ele tá, quando você vê, ele já tá fazendo alguma coisa de errado. É aquele cachorro que ele tem muita energia e, de novo, ele não tem grandes facilidades de gastar essa energia por conta do focinho curto. Não é tão ruim quanto o Bulldog inglês, né, o Bulldog inglês, com relação a esse, é o pior de todos, mas é aquele cachorro que ele tem muita energia, ele vai morder as coisinhas, vai derrubar tudo, porque ele é um cachorro super enérgico, então ele, de fato, é um cachorro muito difícil de conviver em AP. Então é isso, gente, esse vídeo foi solicitado por vocês lá no Instagram, então obrigada, continuem mandando aí dicas de vídeo pra eu vir fazer, pra eu vir conversar, pra eu vir falar pra vocês, e lembrando que nada é impossível, vocês podem ter cães mais fáceis, vocês podem ser donos, bons donos, que vão conduzir, vocês vão manejar, né, os seus cães da forma correta, então isso vai facilitar demais. Tem um curso super completão, maravilhoso, aqui linkado no bloco de informações, vai te ajudar muito, eu tenho certeza, e ele tá, ó, baratinho. Então não deixa de verificar esse curso, tá, porque eu tenho certeza, gente, que vai te ajudar demais. Então, gente, é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, beijo, até mais, tchau.